A palavra do Senhor, que vê Jeremias, o profeta, contra os gentios, acerca do Egito, contra o exército de Faraó, Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Efrates, em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4º, de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, chegai-vos para a peleja, selai os cavalos e montai, cavaleiros, e apresentai-vos com elmos, limpai as lanças vestivos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando às costas? Os seus valentes estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, não escape o valente, para o lado do norte. Junto à porta do rio Efrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o nilo, cujas águas se movem como os rios? E o Egito vem subindo como o nilo, como os rios cujas águas se movem. Dizem, subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade, e os que nela habitam. Subi, ó cavalos, estrundeai, ó carros, saiam os valentes, os etíopes, os do Líbano, que manejam o escudo, os lítios, que manejam e enteçam o arco. Por este dia é o dia do Senhor, Deus dos exércitos, dia de vingança para eles, se vingar dos seus adversários, a espada devorará. Fartar-se-á, embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor, Deus dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Efrates. Sobre Gileade, e toma um bálsamo, ó virgem filha do Egito. Debalde múltiplas remédios, pois já não há cura para ti. As nações ouviram a tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou com o valente, e ambos caíram juntos. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda do Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito, e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nofe, e em Tafnes, dizei, apresenta-te, prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti, porque foram derrubados os teus valentes. Não puderam manter-se firmes, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros, e disseram, Levanta-te, e voltemos ao nosso povo, e a terra do nosso nascimento, por causa da espada que o oprime. Clamaram ali. Faraó, rei do Egito, é apenas um barulho. Deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente, como o tabor entre os montes, e como o carmelo junto ao mar, certamente assim ele virá. Prepara os utensílios para iris ao cativeiro, ó moradora filha do Egito, porque Nofe será tornada em desolação, e será incendiada até que ninguém mais aí more. Bezerra, muito formosa, é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários, no meio dela, são como bezerros servados, mas também eles viraram as costas, fugiram juntos, não ficaram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com o exército, e virão contra ela com machados como cortadores de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, embora seja impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os cafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue na mão do povo do norte, diz o Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel, eis que eu castigarei a mão de No, e o faraó, e ao Egito, e os seus deuses e os seus reis, ao próprio faraó e aos que nele confiam. E os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor e da Babilônia, e na mão dos seus servos, mas depois será abaitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Mas não temas tu, servo meu, Chacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Chacó voltará e descansará, sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu, Chacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei o termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim, mas castigartei com justiça, e não te darei de todo por inocente. A palavra do Senhor que vê Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor, eis que se levantam águas do norte, e tornam-se-ão em torrentes transbordantes, e alagarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os que nela habitam. Os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estripidoso dos cascos dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrone das suas rodas, os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de tiro, esse dom todo restante que socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. A calvície veio sobre Gaza, foi desraigada. Ascalon, com o restante do seu vale, até quando te retagarás? Ah, espada do Senhor! Até quando deixarás de repousar? Volta para tua painha, descansa, aquieta-te. Como te aquietarás? Pois o Senhor te deu ordem à espada contra Ascalon, e contra a praia do mar, para onde ele a enviou. Contra Moab, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Adnebo, porque foi destruída, envergonhada está Kiriataim, já está tomada. Misgabe está envergonhada e desanimada. A glória de Moab já não existe mais. Em Rezbon, tramaram o mal contra ela, dizendo, vinde e exterminem-la, para que não seja mais nação. Também tu, ó Magmen, serás silenciada. A espada te perseguirá. Voz de clamor de Roranaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moab, seus filhinhos fizeram ouvir um clamor, porque pela subida de Luíte, eles irão com choro contínuo, porque na descida de Roranaim, os adversários de Moab ouviram as angústias do grito da destruição. Fugir, salvai as vossas vidas, seja como a Tamargueira no deserto, porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros também tu serás tomadas. E que Moab sairá para o cativeiro, os sacerdotes e os seus príncipes juntamente, porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades e nenhuma cidade escapará, e perecerá o vale e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse, Dai asas a Moab, porque voando sairá, e a sua cidade se tornarão em desolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Moab esteve descansado desde a sua mocidade, e repousou nas suas borras, e não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou seu sabor, e seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vem, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o derramarão, despejarão as suas vasilhas, e romperão seus odres. E Moab terá vergonha de que nós, como a casa de Israel, se envergonhou de Betel sua confiança. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moab está destruído, e subiu das suas cidades e os seus jovens escudidos. Desceram à matança, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir calamidade de Moab, apresta-se muito a sua aflição. Condoei-vos dele, todos os que estáis ao seu redor, e todos os que sabeis o seu nome. Dizei como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce das tua glória, desce, desculpe, das tua glória. Assenta-te em terra seca, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moab subiu contra ti, e desfez as suas fortalezas. Põe-te no caminho, aí espia, ó moradora de Aroer. Pergunta o que vai fugindo, e a que escapou, diz-lhe, que sucedeu? Moab está envergonhado, porque foi quebrantado. Lamentai e gritai, anunciai em Arnon, que Moab está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, sobre Rolom, sobre Jasa, sobre Mephahate, sobre Dibom, sobre Nebo, sobre Bet-Diblataim, sobre Kiriataim, sobre Bet-Gamum, sobre Bet-Meon, sobre Kiriote, sobre Busra, e até sobre todas as cidades da terra de Moab, as de longe e as de perto. Já é cortado o poder de Moab, e é quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagaio, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moab se revolverá no seu vômito. Ele também se tornará objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio? Porventura foi achado entre ladrões, para que sempre fales deles saltes de alegria? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moab, e seja como a pomba que se aninha nos lados da boca da caverna. Ouvimos da soberba de Moab, que é soberbíssimo, como também da sua arrogância, e da sua vaidade, e da sua altivez, do seu orgulho de coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, e as suas mentiras nada farão. Por isso gemerei por Moab, sim, gritarei por todo, ó Moab, pelos homens de Kir Eredes lamentarei. Com o choro de Jazer chorar-teei, e vi de Osibma, os teus ramos passarão o mar, chegaram até o mar de Jazer, porém o destruidor caiu sobre os teus frutos do verão, e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo, e a alegria do campo fértil e da terra, e de Moab, porque fiz cessar os vinhos nos lagares, já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Por causa do grito de Resbom, até Eliali, e até Jaaz, se ouviu a sua voz, desde Zoar até Roronain, como Bezerra de três anos, porque até as águas do Nindim se tornarão em assolação. E farei cessar em Moab, diz o Senhor, quem sacrifica-o nos altos, e quem me licença os seus deuses. Por isso, ressoará como flauta o meu coração por Moab, também ressoará como flauta o meu coração pelos homens de Kircheres, porquanto a abundância que a juntou se perdeu, porque toda a cabeça será tusqueada, e toda a barba será diminuída. Sobre as mãos haverá sarjaduras, e sobre os lombos sacos. Sobre todos os telhados de Moab, e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moab, como há um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como gritam, como virou Moab a serviço, envergonhado, assim será Moab, objeto de escárnio, e de desmaio para todos os que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia, e estenderá as suas asas sobre Moab. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e naquele dia será o coração dos valentes e de Moab, como o coração da mulher que está com dores de parto. E Moab será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vêm sobre ti, ó morador de Moab, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que subir da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moab, o ano do seu castigo, diz o Senhor. Os que fugiam sem força pararam a sombra de Resbom, pois saiu o fogo de Resbom, e a labareda do meio de Sion elevorou o canto de Moab e o alto da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, Moab, pereceu o povo de Queremos, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro, mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Moab, diz o Senhor. Até aqui o juízo de Moab.